A solução ideal para a gestão inteligente de geradores fotovoltaicos, comerciais ou industriais. Olá, eu sou o João Miron e faço parte do time comercial da Soprano. O EPM é um gerenciador de potência exportada da Solis, que permite otimizar o alto consumo através de uma utilização eficiente da geração de energia solar fotovoltaica. Ele realiza o controle da exportação de energia para a rede elétrica, sendo possível também utilizar a tecnologia Zero Grid, que consiste em um sistema inteligente capaz de gerar energia para atender o alto consumo imediato e que, ao mesmo tempo, não realiza a retroalimentação da rede. O controle da exportação permite adequação a situações específicas, que impõem restrições na quantidade de energia injetada na rede e ainda pode ser utilizada para a otimização do alto consumo. Quer saber mais? Entre em contato com o nosso time comercial e confira as nossas condições.